Alguns dias atrás, eu dei uma entrevista para o Jornal Nacional e eu acabei comentando a respeito da cetoacidose diabética que poderia acontecer em pacientes com diabetes que não recebem adequadamente a insulina. Muita gente perguntou Gustavo, aproveita isso e faz um vídeo explica o que é a cetoacidose diabética como que trata, como que ela se manifesta por que que ela acontece e é isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje. Ficar sem insulina, especialmente o diabético tipo 1 pode levar a complicações graves uma delas a gente chama de cetoacidose diabética e esse tipo de complicação pode levar o paciente a hospitalização e até mesmo internamento de alguns dias em algumas situações até necessidade de UTI e quadros mais graves. Bom, antes de começar, se você é novo por aqui e ainda não me conhece o meu nome é Gustavo Lence Marques eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica doutor em medicina interna e professor universitário seja muito bem-vindo aqui ao meu canal aqui a gente discute temas relacionados a medicina e as ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada porém muito bem embasada direcionada para você que é médico ou não. Bom, então o que é a cetoacidose diabética? Vamos imaginar que uma pessoa tenha um diabetes e que ela não tenha insulina adequadamente no seu corpo. A insulina é um hormônio que ele é muito importante para tirar a glicose do nosso sangue e colocar ela nos nossos tecidos. Ou seja, é a insulina que tira a glicose do sangue e põe nesses tecidos inclusive no tecido gorduroso. Quando a pessoa não tem insulina suficiente por exemplo, em alguém que tem um diabetes do tipo 1 que é aquele em que a pessoa não produz insulina a glicose dentro do sangue começa a aumentar demais porém, o corpo dela não está percebendo isso. Para ele, dentro das células, tem pouca glicose. Então olha que estranho, o sangue está rico em glicose mas essa glicose não consegue entrar na célula. Seria a mesma situação que uma pessoa que estivesse em um jejum prolongado, por exemplo. Então, como as células precisam de energia para poder fazer as nossas funções metabólicas do dia a dia o corpo precisa arranjar outro jeito de produzir essa energia e ele começa a quebrar tecido lipídico começa a quebrar gordura, os ácidos graxos. E nesse processo, ele libera uma substância chamadas corpos cetônicos. Essas substâncias são utilizadas nesse processo porém, elas acabam deixando o pH do sangue muito mais ácido. E em situações de pH ácido o nosso corpo tem uma série de problemas. É exatamente a mesma coisa que acontece, por exemplo para aquelas pessoas que querem perder peso e fazem aquelas dietas cetogênicas. O termo vem exatamente disso. Falta glicose e o corpo começa a quebrar gordura para produzir os tais corpos cetônicos e levar energia para todos os órgãos e todas as células. Bom, mas qual que é o problema disso? Então, o problema são vários. Um, eu já comentei. O pH do sangue começa a ficar muito ácido e isso começa a afetar uma série de funções vitais. O nosso corpo, na tentativa de compensar esse pH muito baixo, ele começa a respirar mais. Então, a pessoa desenvolve uma respiração que a gente chama de respiração de Kuzma-U. Ela é uma respiração bem profunda e rápida. Dessa forma, o pulmão começa a jogar muito gás carbônico fora. E o gás carbônico, ele está relacionado também com a acidificação. Então, começa a ocorrer uma tentativa de compensação. Mas como a gente falou lá no começo, o sangue da pessoa está cheio de glicose. Então, ele está muito concentrado. Ele tem muita substância ali dentro. E com isso, ele fica com uma osmolaridade alta. A osmolaridade diz exatamente isso. Com o concentrado, quantas partículas a gente tem ali naquele sangue. A pessoa também começa a urinar muito. Urinar muito porque a urina dela acaba ficando com excesso de glicose. O corpo vai jogando fora essa glicose pela urina. E com isso, a pessoa começa a desidratar. E começam, então, as manifestações clínicas da cetoacidose. Que são sinais graves de desidratação. Associados a uma respiração mais ofegante. E outras situações, como por exemplo, confusão mental, dor de cabeça e dor abdominal. Quando a pessoa com diabetes manifesta esse quadro, ela já está numa situação bem grave. E por isso, demanda um atendimento médico muito rápido. O que o médico, então, deve fazer nesse momento que atende o paciente? A primeira coisa é hidratar ele vigorosamente. Hidratar bastante. Lembrando que ele está muito desidratado. Ao mesmo tempo em que é feita a hidratação, são coletados exames para avaliar como estão outras coisas no corpo. Como, por exemplo, o pH que já mencionamos. E também o potássio. Caso o paciente tenha potássio baixo, é iniciado, então, uma reposição de potássio. E é bem importante isso. Que a insulina, ela só pode entrar quando o potássio já estiver normalizado. Porque um dos efeitos da insulina, além de jogar a glicose lá para dentro das células, ela também joga potássio para dentro das células. Então, uma vez normalizado o potássio, a gente pode começar a introduzir a insulina para esse paciente. Só que aqui, ela vai precisar ser feita na forma endovenosa. Então, a insulina é diluída e é feita por meio de uma bomba infusora, numa infusão lenta na veia do paciente. Veja que é bem importante que a insulina só seja iniciada depois da correção do potássio. Uma vez que quadros de potássio muito baixo também são arriscados e podem até mesmo levar à morte do paciente. Inclusive, eu vou gravar um vídeo a respeito de potássio baixo, comentando os casos médicos daquela série Largados e Pelados. Se vocês gostaram dessa ideia, escreve aqui no comentário, tá? Tá dando bastante trabalho fazer esse roteiro, preciso ver até onde a gente vai, tá bom? Continuando, então, com a cetoacidose. Aos poucos são feitos, então, exames regulares de tempos em tempos pra ver como esse paciente tá respondendo e, então, poder retirar aos pouquinhos essa insulina na forma venosa. E quando o paciente já está com o pH normalizado e a glicose também, e não tem mais os tais corpos cetônicos, é passado pro tratamento convencional com a insulina subcutânea e também reiniciado a dieta pra esse paciente. Só que isso pode levar de horas e, às vezes, até dias pra você atingir esse controle. Vale lembrar que esse tipo de descompensação, ele acontece mais naquele diabético que não produz mesmo insulina, que é o diabético do tipo 1, que o pâncreas dele não funciona e ele não produz insulina adequadamente. O diabético do tipo 2, que o pâncreas dele ainda trabalha, mas não dá conta da insulina pro corpo todo, ele não costuma entrar nesse estado, porque ele ainda tem insulina, só não tá dando conta. E ele costuma desenvolver outro tipo de complicação, que é o estado hiperosmolar. Mas isso não é o tema do vídeo de hoje. Se quiserem, eu posso gravar um tema a respeito disso mais pra frente. Se você também é da área da saúde e quer que eu faça uma live só comentando as emergências diabéticas, talvez com um endocrinologista aqui pra discutir conosco, se vocês gostam dessa ideia, escrevam nos comentários, porque isso é importante pra ajudar o vídeo a ter mais engajamento e atingir mais pessoas. Gente, tô voltando então de volta aí com o canal. Muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal, que por um valor de R$4,99 contribuem pra manutenção de todos os gastos nossos aqui e permitem que eu continue trazendo aqui conteúdo de qualidade pra vocês. E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar, deixar o like se ainda não deixaram e também se inscrever se ainda não forem inscritos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que legal, hein? Não tô falando de Covid agora. Espero que as pessoas assistam esse vídeo, hein? Sei que o pessoal quer polêmica, quer ivermictima, quer essas coisas assim. Talvez daqui a pouco a gente volte a falar. Mas vamos falar de outras coisas também, né, gente? Tchau.